A gente vê ali na imagem a Mustafina, uma atleta de ponta da Rússia, levou medalhas para casa, fez uma excelente apresentação. Um dos principais nomes da ginástica artística do mundo, ali presente, na imagem, Elizabeth Price dos Estados Unidos, penúltima a realizar as apresentações nas barras assimétricas, mas ela que obteve a maior nota no salto sobre a mesa. Uma flexão de braços ali para conseguir dar continuidade à série. Primeira passagem para o barrote alto, seguindo de uma oitava a parada de mãos. Um giro de sola com pirueta, mais uma largada, um Kachov com as pernas unidas. Ah, flexiona um pouco para passar. Série difícil, muitas largadas. Aí a preparação para a saída, dois giros gigantes, uma saída nossa, boa série do duplo mortal com uma pirueta na posição encartada. É uma concorrente forte. Forte. Aí você vê que é uma ginástica muito forte, realmente. Para a nossa appears re혼ige. Obrigado, gente. Fui aí.